Atento pro corre Repetir Tiozinho Sangue no zóio Pronto pro corre Desce ou sobe Desce ou sobe Enfrenta não corre Enfrenta não corre Enfrenta não corre Vai que vai Vem que tem Trepado armador, não tira ninguém Só lamentou Só lamentou Dinheiro ouro joia no arrebentou Corre louco Muito louco O tempo é pouco Disposição O dedo no cão O dedo no cão Se liga na ideia Se liga meu irmão Tenta sorte Tenta sorte Não absorve A ideia não dá não Que vai tomar Aí já era Crack boom Pá, 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 pá Na cinta é só de nove O choro te espera Não vacila Não paga pra apertar Aí já era Aí já era Crack Crack Pá Bum Pá, pá Sangue no zóio Sangue no zóio Pronto pro corre Pronto pro corre Pronto pro corre Pronto pro corre underwear Desce ou sobe, desce ou sobe, desce ou sobe, desce ou sobe Enfrenta não corre, enfrenta não corre, enfrenta não corre, enfrenta não corre Sangue no zóio, sangue no zóio, sangue no zóio, sangue no zóio Pronto pro correr, pronto pro correr, pronto pro correr, pronto pro correr Desce ou sobe, desce ou sobe, desce ou sobe, desce ou sobe Enfrenta não corre, enfrenta não corre, enfrenta não corre, enfrenta não corre Traquinado, disparado, injusto